Olá, seja bem-vindo de volta ao NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se e compartilhe o NovoCast, estamos em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. O Movimento Nacional de Entes da Federação, liderado pelo deputado do Novo em Santa Catarina, Bruno Souza, está apresentando uma proposta de emenda à Constituição para a revisão do Pacto Federativo, que poderá mudar a gestão de recursos e a forma de fazer políticas públicas em estados e municípios. Para conhecer mais sobre o impacto dessas medidas, convidamos o nosso deputado Bruno Souza e o deputado estadual e líder da Bancada do Novo no Rio Grande do Sul, Tio Zepe Riesgo. Oi Bruno, bem-vindo de volta aqui ao NovoCast. Bruno, a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo já foi apresentada em sete estados e aprovada em três, dentre eles o Estado de Santa Catarina, com uma emenda de sua autoria. Explica para os nossos ouvintes o que é o Pacto Federativo. Para entendermos o que é o Pacto Federativo, nós temos antes que entender o que é o federalismo e o que é uma federação. Bom, o federalismo é um sistema de governo criado para lidar com os desafios do crescimento do Estado-nação, o chamado Estado-nação, que são os estados modernos. Alguns estados cresceram muito em área geográfica, em população e em burocracia. E para lidar com os problemas que advêm desse crescimento, criou-se então o federalismo, que é a forma de lidar com esses problemas modernos. Ou seja, surgiram dessa forma as federações. Hoje, nós temos 28 países que são uma federação. E o que é uma federação? Nada mais é do que a divisão da soberania política em entidades locais que são distintas e hierarquicamente iguais e possuem, em tese, competências exclusivas e específicas. As instituições essenciais de qualquer federação são, claro, um governo da federação, ou seja, um governo da União, e um conjunto dos governos às unidades-membros, ou seja, um conjunto dos governos dos estados, dos municípios, onde ambos os tipos de governo governam sobre o mesmo território e as mesmas pessoas. E cada tipo tem a autoridade de tomar certas decisões independente umas das outras. Bom, e o que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo são as regras constitucionais que definem o que é competência e responsabilidade de cada um dos entes federativos. No Brasil, mais uma vez, vale lembrar, os entes federativos são a União, os estados e os municípios. Então, a nossa Constituição de 88 definiu o que é, quais são as competências de cada um desses entes federativos. Oi, Giuseppe, bem-vindo de volta ao NovoCast. Giuseppe, você protocolou uma proposta de emenda à Constituição para uma revisão do Pacto Federativo. O artigo 18 da Constituição já prevê a autonomia dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios. Explica para a gente o que essa emenda traz de diferente. Oi, Marie, tudo bem? É um prazer poder estar aqui mais uma vez no NovoCast, agora tratando de um tema que eu considero um dos mais fundamentais na organização do estado, que é a organização política administrativa e a questão da autonomia dos estados. Sim, o artigo 18 diz que os estados têm as suas autonomias. Pelo fato do Brasil ser uma federação, se espera que estados e municípios possam ter um pouco mais de autonomia do que em situações onde não é uma federação como estados unitários, por exemplo. A gente pode citar o exemplo aí do Uruguai, da Argentina, da França, enfim. Só que, apesar disso, as competências legislativas, ou seja, aquilo que os estados podem regular, podem tratar em leis, que podem ter a sua identidade própria, acabam sendo muito, muito, muito limitadas pelo artigo 21 da Constituição. E ali se concentra muito na União. Se for ver ali no artigo 21 da Constituição Federal, a União pode legislar sobre quase tudo e os estados acabam ficando muito restritos na sua atuação. Isso faz com que o Brasil concentre demais o poder em Brasília e faça com que os estados acabem se tornando muito menos importantes do que deveriam ser em um país federalista. Então, a nossa proposta de emenda à Constituição Federal, nesse movimento de Assembleias Legislativas, busca fazer uma alteração, principalmente no artigo 21, permitindo que os estados tenham, não só na teoria, mas na prática também, mais autonomia legislativa. Bruno, o Pacto Federativo define que os tributos arrecadados pela União devem ser distribuídos entre os três níveis de governo. Com a aprovação dessa revisão no Congresso, qual vai ser o impacto para esses entes da federação? Num primeiro momento, a PEC do federalismo, que nós estamos tentando aprovar nas Assembleias Legislativas, ela muda apenas as competências legislativas da União e dos estados. Ou seja, nós queremos tirar de Brasília as decisões que afetam especificamente cada um dos estados. O Brasil é um país que tem muito orgulho da sua pluralidade, da sua diversidade populacional. Entretanto, nós aceitamos a uniformidade regulatória. Ou seja, aceitamos que as mesmas leis sejam aplicadas no Brasil inteiro. Primeiro, aceitamos que Brasília, lá distante das demandas, das necessidades das pessoas, decidam por toda a população dos estados. Sendo que cada estado tem as suas prioridades, tem as suas necessidades e pode decidir muito melhor sobre o que afeta o seu estado no próprio estado. Não precisamos tirar do Ceará, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, as decisões que afetam esses estados. Essas decisões precisam ser tomadas por quem bebe a água desses estados, como diria o Taleb. Mas sim, nós precisamos também, num segundo momento, rediscutir a divisão do nosso bolo tributário. Não faz sentido esse sistema, que retira riquezas dos estados, concentra em Brasília e depois é redistribuído politicamente. Não, a riqueza tem que ficar prioritariamente onde ela foi produzida. Eu tenho certeza que os incentivos para a sensatez, para o melhor uso, o uso racional desses recursos, será muito maior se esses recursos ficarem onde eles foram produzidos. Giuseppe, quais são as consequências mais prejudiciais ao estado do Rio Grande do Sul devido à ausência de autonomia que o Pacto Federativo prevê? E quais serão os benefícios quando a medida for revista? Olha, Marie, eu entendo que o Rio Grande do Sul sofre bastante com isso pelo fato de que não exista identidade própria, a possibilidade de identidade própria e de tomar as decisões aqui no local onde a população vive de fato. É muito mais difícil ir para Brasília tentar fazer algum tipo de influência, ir para Brasília tentar fazer algum tipo de alteração legislativa, do que fazer essa alteração na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Isso vale para todos os estados, vale para Santa Catarina, para Paraná, para São Paulo, enfim, para todos que têm esse grande problema de ter o poder todo concentrado basicamente em Brasília. Primeiro porque existe a distância física e segundo porque existe uma dificuldade muito maior de se aprovar qualquer tipo de mudança na legislação numa casa com mais de 500 deputados, que é o caso do Congresso Nacional. Aqui na Assembleia nós temos 55, muito mais próximo do cidadão. E eu não consigo considerar a nossa federação bem calibrada, tendo em vista que as competências legislativas mais importantes estão na União. O Estado acaba se atendo a temas muito secundários, muitas vezes, e isso faz com que a gente perca um pouco também da própria identidade do Estado e da possibilidade de tentar fazer a mudança aqui. Por isso que a gente precisa urgentemente descentralizar um pouco esse Brasil, tirar um pouco do poder de Brasília e levar de volta para os estados. Bruno, conta para a gente quais são os próximos passos para que a revisão do Pacto Federativo comece a tramitar no Congresso. Bom, primeiramente, nós temos que conseguir aprovar em 14 Assembleias Legislativas. Então, temos algumas Assembleias ainda para aprovar esse projeto. Assim que isso acontecer, nós vamos entregar esse projeto lá no Congresso Nacional, porque, segundo a Constituição, após a aprovação das 14 Assembleias Legislativas, o Congresso, esse projeto, começa a tramitar no Congresso Nacional. Mas o trabalho não acaba aí. Nós temos que realizar um grande trabalho de sensibilização dos deputados federais, dos senadores e da população em si. Nós estamos acostumados com o centralismo. É curioso, porque até mesmo nós, liberais, nós costumamos reclamar muito de um Estado muito grande, inchado, mas pouco falamos da nossa centralização, que é uma outra forma de crescimento do Estado. É justamente o crescimento do poder no mesmo ente. Nós estamos levando as decisões para longe das pessoas, diminuindo o indivíduo e aumentando o poder estatal. Então, nós precisamos fazer um grande trabalho de conscientização e sensibilização, porque ele será muito necessário para aprovar essa PEC lá no Congresso Nacional. Afinal de contas, em política existe uma máxima, a máxima da preservação do poder. Ou seja, quem tem o poder, dificilmente quer abrir mão dele. Portanto, nós precisamos criar uma sensibilização a tal ponto que, hoje, quem contém, quem concentra esse poder em Brasília, aceite abrir mão dele em prol de um Brasil muito mais livre, descentralizado e racional. Giuseppe, essa iniciativa que integra o movimento nacional tem a liderança do deputado Bruno Souza e não deve receber resistência por parte das outras assembleias legislativas. Conta para a gente quando foi que iniciou no Brasil esse movimento. Isso já é algo que é debatido há bastante tempo no Brasil, é algo que se fala há bastante tempo e existem até algumas iniciativas bem antigas que acabaram não prosperando, tentando fazer essas mudanças. E agora a ideia do Bruno, que eu considerei uma ótima ideia e uma mudança do cenário, é tentar fazer a alteração da Constituição Federal via assembleias legislativas. Porque na Constituição, no artigo 60, que trata ali das emendas, pode ser emendada a Constituição Federal via uma assinatura de um terço dos deputados ou dos senadores, mas também existe ali no inciso terceiro a possibilidade das assembleias legislativas fazerem essa proposta de emenda à Constituição Federal. E o que seria melhor do que um movimento dos próprios estados para trazer autonomia para os estados? Eu considero muito mais orgânico esse tipo de iniciativa, que vem de baixo para cima, que mostra a insatisfação dos estados com a forma com que o federalismo brasileiro se organiza. Então é um movimento muito legal, diferente, que não aconteceu ainda, que eu considero que vai ter grande sucesso, até porque eu considero também, assim como tu também considera, difícil de ter uma resistência grande nas assembleias que vão ter mais autonomia no final do processo se for aprovada a emenda. Bruno, para encerrar, em 2019 o Senado recebeu do governo uma proposta de emenda à Constituição para alterar o Pacto Federativo, mas a iniciativa está parada desde fevereiro. Você acredita que agora com a união desses estados nesse movimento, o Senado volte a discutir o projeto? Obrigada pela tua participação, Bruno. Eu espero que sim, porque o Brasil caminhou muito pouco na direção de uma descentralização política. Pelo contrário, ele avançou na centralização política e na centralização e concentração do poder. E nós nem ao menos podemos alegar, o Senado não pode nem alegar que esse debate é novo, porque afinal de contas, que pese esse debate tenha sido muito esquecido depois do fim da República Velha, Se nós retomarmos e voltarmos lá atrás, no período império, no período regencial, nós vamos ter como grande debate a separar os dois grandes partidos da época, o Partido Conservador e o Partido Liberal, justamente a posição frente à centralização ou maior autonomia das províncias. Os conservadores, os saquaremas, defendiam a concentração. Já os liberais, os luzias, defendiam justamente a maior autonomia das províncias. Então, esse debate não é novo no Brasil. Nós sabemos há muito tempo os problemas da concentração e centralização do poder. E sabemos também que a descentralização pode trazer maiores e melhores incentivos para o Brasil. Quanto maior a centralização política, menor é o indivíduo, menor é o controle sobre as decisões políticas. Portanto, eu realmente espero que o Brasil possa revisar o seu pacto federativo o mais rápido possível. Eu não consigo imaginar um país, um Brasil, daqui a 50, 100 anos, que não passou por essa revisão. Essa revisão é necessária e urgente. Bom, como a Constituição Federal estabelece ali no artigo 60, inciso 3º, que tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa pela maioria relativa, a orientação que a Superintendência Legislativa nos deu aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul é que seja feito um decreto legislativo que seja aprovado no plenário da Casa. Esse decreto legislativo tem que ser elaborado pela mesa diretora da Assembleia e aí vai ser enviado o projeto do decreto para o plenário para ser votado. Eu já fiz o protocolo na mesa da Assembleia solicitando que seja feito o decreto legislativo. Participei na semana passada da reunião da mesa diretora para apresentar o projeto, para explicar para eles a ideia, mostrar que é um movimento nacional que vai trazer melhorias e mais liberdade para o estado do Rio Grande do Sul. E agora falta a mesa diretora tomar essa decisão, aceitar essa sugestão e enviar para o plenário. Após o envio para o plenário, na semana posterior já pode ser votado, que eu acredito que vai ser aprovado com muita tranquilidade, até talvez por unanimidade. Então agora falta o trâmite burocrático ali na mesa diretora, que eu acho também improvável que eles não aceitem essa ideia. O máximo que pode acontecer é demorar um pouquinho, porque a gente sabe que na política as coisas demoram algumas vezes. Mas eu estou bem confiante que a gente vai conseguir levar adiante o Rio Grande do Sul, aprovar isso em plenário e aí passar a fazer parte oficialmente dos estados que aderiram à proposta e tentar chegar lá em Brasília com um grande sucesso de já aprovar. Obrigado, Marie, pela oportunidade de estar aqui novamente. Um grande abraço a todos. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Compartilhem o NovoCast para que as ideias do Novo se espalhem cada vez mais. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com as contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais doando ou se filiando em novo.org.br. Ajude o Novo também adquirindo os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast!